Faz hoje precisamente dois anos após ter anunciado a minha não-recandidatura ao cargo de Presidente da União de Freguesias, pelos motivos que já na altura referi, e dar o tempo que julguei como mínimo necessário para que a comunidade encontrasse rostos que trouxessem novos projetos, soluções ou programas. Posso referir que eu mesmo fiz algumas diligências nesse sentido para que acrescentassem algo de novo o projeto autárquico que iremos ser chamados após o verão para datar os novos órgãos autárquicos para os próximos quatro anos. Após e até à data não se vislumbrar nenhuma candidatura para além das partidárias, às quais aproveito para desejar as maiores felicidades para o trajeto que é isso e a vizinha, e por julgar ser o tempo máximo para que o movimento independente se crie, foi desde cedo a única perspectiva para me colocar ao serviço da comunidade, emprestando o meu rosto e o da doutora Clara Vieira, para encabeçarmos um projeto independente aos próximos quatro anos à frente dos destinos autárquicos de Oliveira de Frados. Uma candidatura que não é para confronto, mas sim para acrescentar e ser acrescentada por todos os candidatos, quer nas listas que iremos propor, bem como das outras listas, pois não consideramos que estamos sempre certos e que os outros estarão sempre errados. Os projetos das terras terão sempre a perspectiva de comunidade, onde palavras como partilha, envolvimento, aproximação, coração e independência estarão sempre presentes nas nossas secretárias de trabalho. A nossa candidatura aparece na sequência de muitas solicitações para que fosse criada uma alternativa, indicando-me como um rosto que poderia desempenhar o papel que eles almejam como presidente de Câmara. Decisão difícil, pois esteve sempre presente o peso da responsabilidade e, do outro lado, a satisfação do seu anseio. Ciente da responsabilidade, mas convicto do impagável carinho que os oliverenses me têm prestado ao longo da vida, sinto neles os colaboradores para amenizarem tão árdua tarefa. Bem como nos presidentes de junta, órgão que venho presidindo há oito anos, que após eleitos serão imediatamente convidados à formação de um Conselho Municipal onde, com alguma regularidade, em conjunto iremos partilhar com eles as ideias para que se envolvam, conheçam e acrescentem o que julguem necessário à melhor forma de executarmos os nossos projetos. Comprometo-me com tudo o que tem sido a minha imagem ao longo da vida. Proximidade, partilha, afeto, respeito e integridade. Ciente também de muitas fragilidades, como o humano que sou, tenho o estabelecimento de pontos que nos unam em torno de uma causa maior. Será sempre servir o próximo, desinteressadamente e independentemente de quem. Nesta caminhada vai-me acompanhar a doutora Clara Vieira, que vive no nosso Conselho há cerca de 15 anos. Um dos meus primeiros atos de gestão autárquica foi endereçar-lhe o convite para presidir aos destinos da Acrof. Lancei-lhe este desafio, sem nunca ter falado com ela, para além dos meus habituais bons dias. Após algumas reuniões, decidiu aceitar. As provas que deu ao serviço da comunidade, reforçado com o facto de não ser natural do nosso Conselho, faz-me acreditar que será uma mais-valia para o Executivo. Hoje, estamos a fazer história na democracia do nosso Conselho. Neste local, onde registros da passagem histórica do homem há milénios atrás, viemos tentar agradar os olhos da Moura. Representa como simbolismo, mas todo o nosso trajeto presente teve um caminho passado e que todas as gerações acrescentaram e nós certamente queremos deixar a nossa marca no futuro. Para que este movimento seja possível, existem pré-requisitos para a execução desta candidatura, nomeadamente formalizarmos cerca de 650 assinaturas, para que todos juntos possamos propor uma lista de independentes às próximas eleições autárquicas sem a égide dos partidos. Eu irei iniciar a lista de proponentes como símbolo do meu compromisso para levar esta tarefa árdua até ao fim. Quero aqui, perante vós, e para uma comunidade que ainda represento, assumir todos os atos que me foram confiados com lealdade, salvaguardando sempre os interesses superiores da freguesia. Os oliveirenses podem contar comigo para um projeto global, envolvendo todos, procurar tomar as melhores decisões, privilegiando sempre o interesse superior da nossa terra. Não quero quer a realidade sem esperança. Quero a afetividade na política, quero os afetos. Quero a força de uma comunidade inteira na construção do seu futuro, um futuro com esperança. Oliveira de Frades tem futuro.